O estilo, domínio de cidade, organizado por criminosos, tem sido cada vez mais constante por todo o Brasil. No Mato Grosso já ocorreu, e a polícia sempre buscou se especializar. Assim, o Comando Regional 10, Araguaia Xingu, ofereceu o curso de Táticas Policiais Avançadas para 32 policiais. O capitão Rabelo fala da importância do curso. Nesse curso a gente tem que agradecer ao Comandante Regional, o Coronel Noelson, que trouxe essa oportunidade para a gente. A gente está com uma das melhores equipes do Brasil, que é a equipe do BOPE, que são os papas do patrulhamento em ambiente rural, tanto que vem alcançando diversos êxitos, são referências no Brasil. Então, por mais que a gente já teve êxito na Operação do Canguçu, é importante a gente estar treinando e se atualizar nas técnicas que estão vigentes. São os 32 militares, são as vagas dessa primeira etapa, vai ter uma outra, e são 120 horas de aula, ao longo de seis dias. Treinamento de fuzil, habilitação também da Espingarda 12, Benelli, que é um armamento novo que chegou para a gente. O curso é realizado pelos instrutores do BOPE. O primeiro tenente, Albuês, fala do objetivo. O objetivo do curso nada mais é trazer um conhecimento para os policiais, um tocante ao enfrentamento aos crimes domésticos, bem como aqueles crimes que possam vir a tomar um... que venham a se tornar um crime de divulto, que exija uma maior resposta da polícia. Então, eles serão capacitados para que eles consigam atender com técnicas aquelas ocorrências corriqueiras que acontecem aqui no município ao qual cada um deles trabalha, bem como procedimentos em caso de ocorrência em que exigem uma resposta um pouco maior da polícia. O nosso curso de Táticas Policiais Avançadas, ele possui uma carga horária de 120 horas, distribuída em diversas matérias, entre elas a prática de tiro, a qual os senhores estão vendo aqui. Dito isso, hold the armor, hold the armor.